Eu tô com muita raiva, deixa ela passar, a gente conversar depois Do jeito que eu estou, vou acabar te magoando, machucando nós dois O melhor remédio é o silêncio e o que o tempo não cura Vira desespero, então me ouça, deixa eu me acalmar primeiro, deixa eu me acalmar primeiro A culpa é minha, quando te deixei sozinha, não vi que tava arriscando E nas redes sociais, quem procura sempre acha, e você acabou achando Ele te deu atenção, te tratou melhor que eu, e eu não percebi Que o tempo foi correndo, vocês foram se envolvendo E eu te perdi O melhor remédio é o silêncio e o que o tempo não cura Vira desespero, então me ouça, deixa eu me acalmar primeiro, deixa eu me acalmar primeiro A culpa é minha, quando te deixei sozinha, não vi que tava arriscando E nas redes sociais, quem procura sempre acha, e você acabou achando Ele te deu atenção, te tratou melhor que eu, e eu não percebi Que o tempo foi correndo, que o tempo foi correndo Que o tempo foi correndo, vocês foram se envolvendo, e eu te perdi A culpa é minha, quando te deixei sozinha, não vi que tava arriscando Que nas redes sociais, quem procura sempre acha, e você acabou achando Ele te deu atenção, te tratou melhor que eu, e eu não percebi Que o tempo foi correndo, vocês foram se envolvendo, e eu te perdi Eu tô com muita raiva, deixa ela passar, a gente conversar depois Eu toço好了 que ela só foi correndo, e eu tubei eu teasy mais pra que isso foi correndo, e eu te agradeço Eu, eu Fiona, eu te amo e eu te amo Eu tô te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo